Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar mais uma aula aqui da série Atualiza Vete, tá? A gente tá fazendo novas aulas aí das principais doenças infecciosas ou enfermidades infecciosas, como vocês preferirem, tá? Então já vou pedindo pra você, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative as notificações, porque toda semana a gente vai ter aulas novas, tá? Atualizadas, dessas aulas mais antigas que eu tenho no canal, a gente vai atualizar todas elas, falar sobre epidemiologia e tal. Então, falo pra vocês aí, né, ativar essas notificações. Lembrando que a gente tem uma aula completa também, tá? Sobre a Raiva Herbívoro, que é exclusiva pra membros. Então aí são conteúdos bem completos, uma duração da aula bem maior. E o que você tá vendo hoje aqui vai ser uma aula resumida dos principais pontos, mas que também não deixa de ser útil, tá? Mas caso você queira uma complementação, que queira apoiar também o canal, investir, clica aí em botão, tem um botão embaixo, seja membro e contribua com o canal e faça parte. E em troca, logicamente, você tem aí acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, tá? Pra membros que a gente vai ter, não é aqueles grupos fechados que só fica mandando informação. E sim, é aberto pra gente bater papo, contar, tirar dúvidas, sugestões de novas aulas, tá? Então os membros têm essa facilidade aí, têm essa oportunidade também de a gente ter um contato até mais próximo, beleza? Então seja membro, participe, apoie aí o canal e a gente começa agora essa mais nova aula aí dessa semana. Vamos lá. Bom, a Raiva Herbívoro é uma doença infecciosa, como é o conjunto das aulas que a gente tá passando agora atualizando, do sistema nervoso central, então ela é caracterizada por uma encefalomielite, ou seja, uma infecção, uma inflamação relacionada ao quê? Ao sistema nervoso central, principalmente em céfalo e medula também, tá? Então você tem aí uma doença que a maior parte, 100% das vezes, é uma doença mais fatal que existe, causada por um vírus, tá? Que é neurotrópico, ou seja, ele tem tropismo por células nervosas, por neurônios, tá bom? Então vai cometer todos os mamíferos e logicamente o humano tá nesse grupo, então é uma importante zoonose também, tá? E assim, tem pouquíssimos casos descritos na literatura, casos clínicos aí, de recuperação de seres humanos quando infectados pelo vírus rábico. Então ele é a zoonose com o potencial mais fatal do mundo, tá? Então costuma-se falar, muitos autores colocam isso em livros, que é a letalidade, ela chega a 100%, tá? Por conta desses pouquíssimos casos, dá pra gente contar na mão quantos for, né? Pelo que eu tenho conhecimento aí, foram três casos, até inclusive um no Brasil, tá? Só que mesmo sobrevivendo à infecção, há sequelas, e é uma difícil reparação dessas sequelas, logicamente comprometimento motor, também a questão mental, tudo isso é afetado por conta da lesão que o vírus determina, a lesão inflamatória que o vírus determina também no sistema nervoso central, tá? Outro ponto bastante importante dentro da raiva do ciclo, né? Que a gente tá falando da raiva dos herbívoros, é a manutenção do vírus também na fauna. Então animais selvagens ou silvestres, o vírus rábico, ele também pode ser mantido em vários hospedeiros selvagens, depende a variante também do vírus, a gente vai falar melhor disso daí na etiologia, e isso faz com que logicamente se torne mais difícil também o controle, tá? Dessa doença, já que o vírus ele é mantido na população de animais selvagens, de silvestres aí, tá bom? Vamos falar de etiologia? A etiologia, ou agente etiológico causador da doença, é um vírus, então é uma doença infecciosa de etiologia viral, causada aí pelo vírus do gênero Lissavírus, que é dentro da família Rabidoviride e da ordem Mononegavirales. Então é um vírus que tem uma variação genética, ele é um vírus de, a gente vai falar já já do genoma, mas eles são conhecidos sete genótipos, apesar que já foram descritos variantes de onze tipos de variantes, mas genótipos conhecidos, eles são sete. Uma característica, o que significa que elas são genótipo e variante? Genótipo tá muito ligado a uma alteração da forma clínica, ou uma alteração do hospedeiro, uma melhor adaptação a determinados hospedeiros, a transmissão é a mesma, mas o que muda muitas vezes é a patogenicidade, a severidade do quadro clínico, tá? Então a maior parte dessas genótipos aí que são conhecidos são relacionadas às espécies onde o vírus se mantém também, tá? A gente vai falar disso mais pra frente, das principais variantes aí no Brasil. Uma melhor adaptação a determinados hospedeiros, a transmissão é a mesma, mas o que muda muitas vezes é a patogenicidade, a severidade do quadro clínico, tá? Então a maior parte dessas genótipos aí que são conhecidos são relacionadas às espécies onde o vírus se mantém também, tá? A gente vai falar disso mais pra frente, das principais variantes aí no Brasil, tá bom? Então é um vírus, né? Lembrando aí parte das aulas aí de microbiologia, né? De virologia bárbara e não segmentado. Isso tem fundamentos que a gente vai falar já já dos genomas são em relação a uma possibilidade, uma probabilidade muito maior de mutação comparados a vírus DNA, tá? Genoma DNA aí. Eu vou falar mais pra frente um pouquinho, tá bom? É um vírus que por ser envelopado, ele é facilmente degradado no ambiente, então produtos químicos como hipoclorito, formol, ácido sulfúrico, fenol, creolina, vários outros produtos químicos, aí a base dos aldeídos também, e além disso, meios físicos, o principal é a temperatura, né? Por radiação solar, ela consegue inativar o vírus aí também no ambiente. Isso se dá até por uma forma da evolução do vírus, onde praticamente o meio, ele é inóspito, o meio ambiente é inóspito pro vírus. Então, uma das, que é a principal via de transmissão, que dá eficiência na transmissão do vírus, é inoculação, é o contato direto, né? Que seria do animal, do contaminado, infectado, melhor dizendo, inocula diretamente a pele, né? Dentro do outro animal. Então, por contato direto aí. Então, não tem, o ambiente não exerce um papel fundamental na transmissão, igual que a gente vê por vírus transmitidos pelo ar, pela água, né? Pelo ambiente, utilizando como uma forma aí de transmissão, tá bom? Você tem o ciclo aéreo, ciclo urbano, e o ciclo aéreo, que tá relacionado ao morcego, né? Por ser um animal aí, né? Que voa, que tá relacionado à transmissão aí, não pelo ar, mas o ciclo aéreo tá relacionado pela manutenção desse animal no ar, tá? Ele pode abranger maior número de áreas também, maior amplitude na área de cobertura desse morcego, relacionado onde que é o abrigo desses animais, e aonde você tem um, o que seria o animal aí que ele vai fazer, né? A mordedura, vai se alimentar de sangue, que pode ser qualquer animal, tá? Desde animais silvestres, que aí se mantém no ciclo silvestre, população humana, tá? Então, seja em área rural, como também em área urbana, a gente já viu casos de ataques de morcego durante o dia, porque o vírus, ele infecta o morcego, ele vai causar problemas neurológicos, e muda o hábito de vida do morcego. Então, ele pode transmitir durante o dia, inclusive atacar humanos. Mas é raro também, tá? A maior parte é aqui, ó. É do ciclo urbano, é animais mais próximos, que vivem nas cidades, que atacam aí os seus tutores, né? Os donos aí desses animais. Mas o nosso interesse é esse ciclo aqui, tá? Que seria o ciclo rural, ou que vai causar a raiva nos herbívoros aí, tá? Nos animais de produção rural, né? Então, que muito está relacionado à transmissão pelo morcego. Mas olha aqui embaixo, ó. Cães e gatos também infectados, muda o temperamento, tem toda uma alteração de comportamento que podem atacar esses animais, mas da área rural também, tá bom? Tem esses cartazes também. Então, tem uma tensão sanitária muito grande com relação, né, a tensão que o indivíduo, ser humano, precisa ter na zona rural com relação à transmissão, à questão dos morcegos, os animais mortos, viciados, tá? O que que dá a microcefalite, o que que pode causar, que é diferente relacionado um pouquinho da zona urbana, quais atenções que o morcego... Então, por exemplo, aqui, ó, morcegos mortos ou voando de dia. Não é o hábito do morcego voar de dia. Então, por que ele está voando de dia? Porque provavelmente está infectado pelo vírus da raiva, né, que altera todo o sistema nervoso desse morcego, que faz com que ele ataque também, inclusive, os seres humanos, tá bom? Então, aqui fala, os telefones, para lembrete, para o Serviço Veterinário Oficial, a Secretaria de Saúde, tá? Muito bem, bem elaborado esses cartazes aqui, que estão também disponíveis na página do Ministério da Agricultura e Pecuária. Bom, aqui fala para a questão da prevenção da raiva, para o controle dos morcegos, vampiros, tá? Na propriedade, e também com relação à vacinação, né, que são pontos principais para a prevenção, que a gente vai falar mais no final da aula aí. Vamos falar, então, um pouquinho como que ocorre a doença, a patogenia, tá? Então, conforme falei para vocês, o ambiente para o vírus da raiva é inóspito, é um vírus facilmente degradado por processos físicos e químicos, principalmente produtos químicos, e a própria radiação solar, tempo, o vírus, ele tem pouco tempo de permanência no... permanência não, consegue sobreviver muito pouco tempo no ambiente. Então, a forma mais eficaz de transmissão, logicamente, é a transmissão direta, por meio da mordedura de um hospedeiro, do vírus, a um possível pedeiro, tá? Em outra espécie animal. Então, essa porta de entrada, quando a gente fala de raiva, da raiva dos herbívoros, é por mordedura. Então, feridas que o animal tenha, né, exidatos ou solução de continuidade, alguma quebra ali, né, que você tem uma ferida na pele do animal, isso atrai, logicamente, a presença de morcegos. Então, a mordedura, geralmente, ou ela pode ser já em feridas presentes no animal, tanto é que há os casos que a gente observa de ataque de morcegos, né, hematófagos em bovinos, por exemplo, ele vai morder a mesma coisa, ele vai morder no mesmo local, tá? E a saliva desse morcego já está apresentando vírus. Inclusive, a saliva, ela apresenta um fator ali, anticoagulante, que permanece ali, fazendo, favorecendo a sucção desse sangue por parte do vírus. Em contrapartida, a saliva apresentando um vírus, sucção por parte do morcego, eu falei do vírus, não, sucção do sangue por parte do morcego, em contrapartida, ele elimina o vírus ali pela saliva, que é inoculada na pele do animal, tá? Então, aqui, ó, mostrando pra vocês o morcego, então, vê um sangue aqui totalmente, dependendo da veia, né, que ele pega, da veia do sistema circulatório periférico aqui, ele vai sentar e vai ficar o quê? Né? Fazendo a mordedura e sugando esse sangue aqui em caprino, por exemplo, também. E o que ele faz? No outro dia, ele volta no mesmo local da mordedura, ele está lá também, novamente, é, mordendo e sugando, se alimentando do sangue dos animais. Inoculou o sangue, né, o vírus não local, aí começa a ter o período de incubação. O que que significa o período de incubação? É desde a entrada do patógeno até aparecimento de sinal clínico. Isso pode variar, principalmente, dependendo da quantidade de vírus que foi inoculado, da carga viral, o ponto de inoculação, sabe-se que quanto mais próximo a terminais nervosos ou maior plexo nervoso, uma rede maior do nervoso, do sistema nervoso periférico, de nervos, maior a facilidade do vírus entrar no sistema nervoso central e migrar, entrar no sistema nervoso periférico e migrar para o sistema nervoso central, tá? Então por isso que é muito mais grave pessoas que são atacadas, por exemplo, na mão, tá? É o perigo também de ver um morcego que tá caído ali ou tudo mais e vai pegar com a mão ali aquele morcego que achou, que acha que tá morto ou que tá com algum problema e pega com a mão e ele morde, tá? Então vai depender muito isso daí, porque a mão tem uma inervação muito grande, acaba sendo um dos membros que tem maior inervação e ali é fácil o vírus sair do tecido conjuntivo ali da musculatura que ele replica primeiro e ele entra na célula nervosa, né? Por ter aí receptores, acetilcolina na absorção do vírus. Ele entra e vai migrando aí conforme os dias aí até eu chegar ao sistema nervoso central onde vai causar o quadro de encéfalo mielite, tá bom? O que que vai depender também? O grau de imunidade do animal. Mas como assim imunidade? Por ele tá vacinado ou não? Não. A idade. Então animais que são imunocompetentes, que tem um sistema primário de defesa por células inflamatórias, fagostos e tudo mais, ele consegue debelar um pouquinho de infecção, só que não consegue eliminar totalmente a infecção. E quando você tem a entrada do vírus dentro da célula nervosa, é aí que a presença ou a ação de um sistema de defesa é muito mais prejudicado, é muito mais dificultosa. Por quê? Pela limitação e pelo isolamento que se tem na via nervosa de outros órgãos. A gente sabe toda a proteção que se tem em uma célula neuronal, os nervos, há uma barreira hematoencefálica, então onde o vírus se replicar ali no sistema nervoso central vai causar a lesão até que depois ele volta para o sistema nervoso periférico. Então já foi descrito que essa variabilidade no período de incubação ele varia conforme a espécie animal. Em bovinos, os estudos que teve foram identificados geralmente a média entre 60 a 75 dias. Então, mordeu lá um animal que não era vacinado para a raiva, tem que ficar de olho aí 65 dias e identificar foi uma mordida que encontrei morcego ou lesão de mordida de morcego no dia tal. Se aparecer depois de 60 dias, 75 dias, como pode aparecer até 6 meses depois um sinal clínico de encefalomielite, opa, você faz a relação com aquele achado, com aquela observação da mordedura. Tá bom? E no início o vírus ele está onde? No tecido conjuntivo, na musculatura ali próximo do local onde foi inoculado. Tá bom? Então aqui, e aí o que acontece? O vírus vai se ligar, ele ainda está em replicação na célula. E uma situação do vírus da raiva é que no início ele está em uma replicação ainda não tão intensa, então essa replicação passa despercebida inclusive pelo sistema imunológico do animal. Ele entra no processo que ele está dentro da célula mas ainda produzindo fragmentos e não aumentando muito a concentração viral naquele local. Isso ele vai fazer mais em célula nervosa. Então no começo o vírus praticamente ele se mascara, ele entra num processo numa etapa da divisão da replicação viral chamado de eclipse e fica ali mais tempo nessa etapa produzindo as suas proteínas virais dentro da célula não manifestando não produzindo novos vírions novas partículas virais infectantes. Tudo bem? E depois ele entra no sistema nervoso. Ele vai entrar nos nervos no sistema nervoso periférico e vai migrar para o sistema nervoso central porque essas células neuronais ela tem receptores para a cetilcolina que é comum para outras células mas principalmente para o sistema nervoso para o neurotransmissor para a cetilcolina. Então ele se liga àquela glicoproteína do envelope aqui que vai estar a G aqui ela vai se ligar a essas glicoproteínas do envelope junto ao receptor de cetilcolina e promover a entrada do vírus na célula ali que vai ter a P aqui o vírus receptor entrou na célula vai entrar vai ser perdo capsídeo desnudamento envelope retido libera o genoma do vírus que começa a fazer a síntese proteica vai passar lá a polimerase a transcrição vai produzir as suas proteínas virais e para formar novos vírus que depois são eliminados por meio de brotamento então na célula neuronal que vai migrando de neurônio para neurônio até chegar ao sistema nervoso central que dá uma média em torno de 100 a 140 milímetros por dia esse vírus ele caminha coisa aí de 10 centímetros por dia e aí ele chega no tronco cerebral ele vai se replicar no tálamo região de hipocampo na medula no cerebelo também e quais seriam essas técnicas a principal técnica e a técnica padronizada internacionalmente que seria o diagnóstico padrão ouro que a gente chama assim é a técnica de imunofluorescência direta o que significa imunofluorescência direta nada mais é você pegar um fragmento que seja do órgão fazer um imprint você pegar a lâmina e colocar ali no órgão e tentar ou macerada ou fazer alguma coisa ali e colocar na lâmina que você acredita que tem o que porque chama imunofluorescência direta você está identificando diretamente o agente etiológico ali partes ali ligando você coloca ali junto toda uma substância de um anticorpo marcado que se for específico se for vírus da raiva ele vai se ligar nesse nesse local ali onde tem o vírus depois da lavagem vai para o menos ser ligado e ele é ele é florescente então imunofluorescência porque é utilizado anticorpos monoclonais que são específicos ali para a raiva que vão se forem se tiver o vírus da raiva aqui o anticorpo vai se ligar depois é feita uma lavagem e aí sobre em campo escuro é feita a observação em microscópio onde se observa essa luminescência essa fluorescência que está presente nesse nesse teste e aí tem essa fluorescência positivo que é justamente essas imagens aqui que eu estou mostrando aqui do lado direito superior tá bom? pessoal chegamos aí um pouco para o final da aula onde a gente vai falar agora da proflaxia controle e proflaxia prevenção da doença como que se dá esse controle quais são os focos aí do programa nacional de controle da raiva dos herbívoros e o principal método que todo mundo conhece sempre ouviu falar seja no ciclo urbano ciclo rural né? dos herbívoros é a vacinação é o principal meio de prevenção da raiva herbívora da raiva humana da raiva em cães e gatos é a vacinação então é uma vacina já há muito tempo utilizada você tem uma variedade muito grande relacionada aos estados que alguns estados tem um risco maior então alguns estados podem determinar uma vacinação compulsória tá? de acordo com esse estado sanitário local então você começa a ter vários casos aparecimento de casos de lesões neurológicas isso faz com que você possa o estado ele possa obrigar a vacinação ou fazer de uma vacinação emergencial em todo o plantel de animais suscetíveis tá? e a vacina é um vírus inativado uma dose de 2ml por animal tá? e essa imunidade ela tem a duração de 12 meses necessitando fazer um reforço aí a cada 12 meses uma vez por ano você faz a vacinação logicamente por ser mesmo vírus inativado não é vírus vivo mas sim subunidade né? inativado ele acaba sendo recomendando fazer uma vacinação única você não associar vários manejos sanitários vários manejos relacionados à vacinação com outras doenças não fazer no mesmo tempo a vacina pra brucelose em vacina e vacinação da raiva no mesmo dia mesmo sejam em locais diferentes de inoculação por quê? o organismo do animal ele vai gastar energia pra transformar a vacina o antígeno vacinal em imunidade tá? sempre lembrando vacinar não é imunizar quem imuniza é o organismo do animal então campanha de imunização campanha de imunização é se fazer uma campanha o quê? pra tudo que é leucosta o glóbulo branco ali trabalhar correto e produzir anticorpo produzir céu de memória tá? então o correto é ser campanha de vacinação mesmo já tentaram ah imunização é um termo mais chique pra fazer uma obra tá errado o termo tá? é campanha de vacinação mesmo imunização quem faz é o organismo não é você aplicando a vacina no rebanho ali tá bom? imunizar diferente de vacinar quais são os animais? bovídios e equínos eles entram nessa vacinação tá? do programa nacional de controle da raiva dos herbívoros então animais que fazem a primeira vacinação da vida deles depois né? animais com mais de 3 meses refazem a vacinação após 30 dias então a primo vacinação começa com animais de mais de 3 meses lembrando gente se você tiver casos em grande concentração aumenta uma incidência muito grande de casos de raiva em um determinado local pode ser sim solicitado ou recomendado vacinação de animais mais jovens antes de 3 meses por que que se determina a vacinação com mais de 3 meses? por algo fisiológico tá? porque até 3 meses um pouquinho antes aqui o animal ele tá sob interferência de anticorpo materno do colôsse principalmente bovinos e equídeos tá? então por conta do colôsse e tudo mais e a partir dos 3 meses dos 2 meses mais ou menos ali 2 meses e meio ele começa a produzir os próprios anticorpos então o sistema imunológico dele vai estar mais envolvido podendo converter vacina em imunidade tá? então é por isso que é mais de acima de animais de mais de 3 meses aí da mesma forma que há outras enfermidades como a própria brucellose as fêmeas aí brucellose mais de 3 meses também até 8 né como a gente viu elas passadas e o que que pode fazer o produtor? fazer o método seletivo indireto que é o mais comum então identificou uma lesão né? causada por mordedura animais o que que vai fazer? vai pegar essa pasta vampiricida é a substância anticoagulante presente ali na pasta vampiricida e vai passar no local da mordedura tá? por que? o morcego ele tende a vir no mesmo local que ele mordeu posteriormente no animal ele vai no mesmo local tá? então é o uso tópico vai passar ali a pasta vampiricida o que que vai fazer o animal ao fazer se alimentar de sangue ele vai se alimentar mas ele vai ingerir essa pasta e a ingerir essa pasta é uma substância anticoagulante que o animal ele morre de hemorragia tá bom? muito obrigado semana que vem a gente tem uma nova aula e você que é membro você já vai receber essa aula hoje mesmo assim que terminar de editar eu já mando pra você já subo o vídeo e você membro aí vai ter acesso antecipado tá bom? a essa aula caso você não seja membro que esteja vendo essa aula tá? clica aí embaixo pra ter acesso antecipado e a aula completa né? lembrando que quem está inscrito não é membro ele tem uma aula mais resumida torna aí de 20 a 20 minutos mais ou menos de aula tudo bem que é um bom tempo mas quem é membro ele vai ter um conteúdo muito mais extenso maior riqueza de informações tá? e conteúdo muito mais completo tá bom? pessoal espero que vocês tenham gostado curta aí a página comenta compartilha esse vídeo pra quem você acha que é importante essa aula pra produtor você conhece pecuarista alunos aí que estão fazendo veterinárias zootecnia engenharia e agronômica que estão dentro das ciências agrárias compartilha esse vídeo tenho certeza que eles vão gostar e curta aí também tá bom? valeu pessoal um grande abraço e até a próxima aula aí